Música Eram dois amigos inseparáveis Lutando pela vida e o pão Levando um sonho de cidade em cidade De serem donos do seu caminhão Com muita luta e sacrifício Para pagar em dia prestatão Se realizava o sonho finalmente O empregado passa a ser patrão Suas viagens eram intermináveis E cansado de poeira e chão E um dos amigos do recém-casado Ia ser pai do primeiro varão Com alegria vinham pela estrada Não vendo a hora de chegar Eu caminhoneiro e disse ao amigo Vou lhe dar meu filho Para batizar Mas o destino cruel e traiçoeiro Marcou a hora e o lugar A chuva fina e a pista molhada Com uma carreta foram se chocar Mas como todos têm a sua sina Uma morte não levou De agonizante nos braços do amigo Para conhecer meu filho Porque eu não vou Naquela curva beira da estrada Uma cruz ao lado do pinheiro Marca pra sempre Onde foi aceitada A vida e o sonho De um caminhonete Com a morte do companheiro A saudade vai chegar Aqueles bons e velhos tempos Nunca mais irão voltar Mas o destino cruel e traiçoeiro Marcou a hora e o lugar A chuva fina e a pista molhada Com uma carreta foram se chocar Mas como todos têm a sua sina Uma morte não levou E agonizante nos braços do amigo Diz, vá conhecer meu filho Porque eu não vou E agonizante nos braços do amigo Lembrança por que não foge de mim A chuva arrancar do peito esta dor A paz de meu pensamento e o seu É triste ser prisioneiro e sofrer Sabendo que a liberdade não tem Vá Lembrança não volte mais Para acalmar o meu sangue Para acalmar o meu sangue Não posso vir para acalmar o meu sangue Lembrança não pode mais Lembrança já imaginaste o que é É triste ser prisioneiro e sofrer Questão de dois corações Esse é o nosso dilema sem fim Pensando nela eu vivo a sofrer E ela também sofrendo por mim Lembrança não contes mais Para acalmar meus caras Desse dilema de dor Vais para bem longe de mim Não posso viver assim Devo esquecer Este amor Muito bom, quer ver? Depois de muito tempo acordado Já cansado de tanto sofrer Esta noite eu dormi um pouquinho Sonhei com você Você apareceu em meu quarto E sorrindo e estendeu a mão Se atirou em meus braços E deixou-me com emoção E matando a paixão Estou recolhida Num delírio de felicidade Em soluço Em soluço você me dizia Você se transformou no mundo E logo desapareceu Quando acordei Quando acordei Não te vi E desespero E desespero E desespero Não te vi É milionário É Depois de uma noitada É bom voltar Para casa Vamos voltar para casa? Você que sabe Nós vamos Vamos voltar para casa Meu amor volta para casa Não me faça Não me faça mais sofrer Solidão tem gosto amargo E saudade faz doer Eu preciso de outra chance É você que eu adoro Se você voltar para casa Ah, eu não choro Sem o seu amor Não dá Sem o seu calor É fria Sem você Eu não me ajeito Nem de noite Nem de dia Dentro do meu coração Solidão é braça A saudade A saudade tá batendo Dizendo Volta pra casa Meu amor volta pra casa Não me faça mais sofrer Solidão tem gosto amargo Que saudade E saudade faz doer Eu preciso de outra chance É você que eu adoro Se você voltar pra casa Eu não me ajeito Sem o seu amor Sem o seu amor Não dá Sem o seu calor É fria Sem você Eu não me ajeito Nem de noite Nem de dia Dentro do meu coração Coração Solidão é braça A saudade tá batendo Dizendo Volta pra casa Sem o seu amor Sem o seu amor Sem o seu calor Sem o seu amor Solidão é braça A saudade tá batendo Dizendo Volta pra casa A saudade tá batendo Dizendo Volta pra casa A saudade tá batendo Dizendo A saudade A saudade A saudade Como é bom Nosso amor está indo água abaixo Se deixar virar relaxo Temporal apaga o fogo Porque você não olha nos meus olhos Seu beijo não tem o mesmo sabor O seu carinho não me faz dormir Nem sua quando a gente faz amor Você só vai tomar banho sozinha Na hora do jantar me diz que já comeu Não vê novelas e nem liga o som Diz que não tem nada bom que satisfaço é Você se esqueceu Que dentro dessa casa eu existo Que em 82 casou comigo Por isso exijo uma explicação Se sou eu que te incomoda Pra te fazer feliz fiz o que pude Mas o incomodado é que se mude Você quem vai tomar a decisão Decida se vai embora ou ficar comigo Se vai me respeitar como marido Pois desse jeito eu não estou aguentando Decida ou pare de uma vez com esse delírio Talvez você precise usar o colírio Pra enxergar o quanto ainda te amo Você se esqueceu Que dentro dessa casa eu existo E em 82 casou comigo Por isso exijo uma explicação Se sou eu que te incomoda Se sou eu que te incomoda Pra te fazer feliz fiz o que pude Mas o incomodado é que se mude Você quem vai tomar a decisão Decida se vai embora ou ficar comigo Se vai me respeitar como marido Se vai me respeitar como marido Pois desse jeito eu não estou aguentando Decida ou pare de uma vez com esse delírio Talvez você precise usar o colírio Talvez você precise usar o colírio Pra enxergar o quanto ainda te amo Decida ou pare de uma vez com esse delírio Decida se vai embora ou ficar comigo Se vai me respeitar como marido Se vai me respeitar como marido Pois desse jeito eu não estou aguentando Decida ou pare de uma vez com esse delírio Talvez você precise usar corrigir Pra enxergar o quanto ainda te amo Quem disse que esqueci Se tudo por aqui ainda está igual Eu fiquei assim, vadio e tão manhoso Feito gato no tapete preguiçoso Esperando o leite quente Que você tão sorridente Te acostumou tão mal Quem disse que esqueci Se ainda não morri E vivo a esperar por você Ninguém me faz amor Do jeito que eu aceite Eu fico feito gato esperando o leite Apago a luz e não Consigo adormecer Pode apostar que eu não te esqueci Pode esquecer o outro alguém aqui Eu já tentei, me abri, fechei Porque foi tudo em vão Eu não consigo convencer meu coração Pode apostar que eu não te esqueci Pode esquecer o outro alguém aqui Eu já tentei, me abri, fechei Porque foi tudo em vão Eu não consigo convencer meu coração Quem disse que esqueci Se ainda não morri Se ainda não morri Eu já tentei, me abri, fechei Pode esquecer o outro alguém aqui Eu já tentei, me abri, fechei Porque foi tudo em vão Eu não consigo convencer meu coração Pode apostar que eu não te esqueci Pode esquecer o outro alguém aqui Eu já tentei, me abri, fechei Porque foi tudo em vão Eu não consigo convencer Deixe esta vontade dividida Quero estar na tua vida Caminhar, caminhar o teu caminho Tranque esta verdade quase louca Libertar num beijo a boca Quando o sol amanhecer Eu queria ter você No meu caminho Acordar, sentir que não estou sozinho Neste quarto Inventar um paraíso pra nós dois E falar do sonho lindo Que ficou depois No nosso amor Apesar do teu silêncio Quase não dizer Eu mesmo sinto um passarinho Sem poder voar Eu preciso urgentemente Me redescobrir E me redescobrir Nesse teu olhar Eu preciso da verdade Pra viver a vida Despedida Não vou mais chorar O que quero é sentimento Força e coração Quando eu te encontrar Quando eu te encontrar Não deixo a boca Quando o sol amanhecer Eu queria ter você Eu queria ter você No meu caminho Acordar, sentir que não estou sozinho Nesse quarto Nesse quarto Inventar um paraíso pra nós dois E falar do sonho lindo Que ficou depois Do nosso amor Apesar do teu silêncio O que quero é sentimento Força e coração Quando eu te encontrar Seja esta vontade Dividida Dividida Quero estar na tua vida Caminhar No teu caminho Traz esta verdade Quero estar na tua vida Quero estar na tua vida Libertar-te um beijo A boca Quando o sol amanhecer Deixe-te um beijo Deixe esta vontade Quando o sol amanhecer Quando o sol amanhecer Senta aqui neste banco Pertinho de mim Vamos conversar Será que você tem coragem De olhar nos meus olhos E me encarar Agora chegou sua hora Chegou sua vez Você vai pagar Eu sou a própria verdade Chegou o momento Eu vou te julgar Pedi pra você não matar Nem para roubar Roubou e matou Pedi pra você agasalhar A quem tem frio Você não agasalhou Pedi para não levantar Vosso testemunho Você levantou A vida de muitos coitados Você destruiu Você arrasou Meu pai Lhe deu inteligência Para salvar vidas Você não salvou Em vez de curar Em vez de curar Os enfermos Armas nucleares Você fabricou Usando sua capacidade Você destruiu Você se condenou A sua ganância A sua ganância Que a você mesmo Você exterminou O avião O avião que você inventou Foi para levar A paz e a esperança Não para matar Não para matar seus irmãos Nem para jogar bombas Nas minhas crianças Foi você que causou Esta guerra Você 71 Você engage O amo Knicks Outro Minha Fruma É uma É um grão de areia frente ao oceano Seu ouro falo alto, você tudo comprou Pisou nos mandamentos que a lei santa ensinou A mim você não compra com o dinheiro seu Eu sou Jesus Cristo, o Filho de Deus Cansado de tanto esperar a felicidade Saí da sua procura no mundo sem fim Tão depressa então te preparei com a realidade Vi que ela existe para todos, menos para mim Os amores que estive na vida todos me deixaram Juramentos e mais juramentos fizeram em vão Somente as tristes lembranças comigo ficaram E dos beijos fingidos agora só recordação Caminhos e rumos incertos sozinho eu sigo Não tenho esperança de nada pra levar comigo O dia é meu companheiro, clareia o caminho No colo da noite adormeço chorando sozinho Os amores que teime na vida todos me deixaram Juramentos e mais juramentos fizeram Juramentos e mais juramentos fizeram em vão Caminhos e mais juramentos fizeram em vão Caminhos e rumos incertos sozinho eu sigo Não tenho esperança de nada Não tenho esperança de nada pra levar comigo O dia é meu companheiro, clareia o caminho No colo da noite adormeço chorando sozinho Estou escrevendo esta carta meio aos prantos Ando meio pelos cantos Pois não encontrei coragem De encarar o teu olhar Está fazendo algum tempo Que uma coisa aqui por dentro Despertou e é tão forte Que não pude te contar Quando você ler eu vou estar bem longe Não me julgue tão covarde Só não quis te ver chorar Perdão amiga são coisas que acontecem Dê um beijo nos meninos Pois eu não vou mais voltar Quando eu poderia dar A ela esta carta Como eu vou deixar Pra sempre aquela casa Se eu já sou feliz Se eu já tenho amor Se eu já vivo em paz E por isso decidi Que vou ficar com ela A minha passagem por favor cancela Mas sozinha não vou mais Quando cheguei no portão Da minha casa Como se eu tivesse asas Me senti igual criança Deu vontade de voar Quase entrei pela janela Minha esposa ali tão bela Dei-lhe um forte e longo abraço E comecei a chorar E com as lágrimas As palavras vinham E rolavam como pedras E era só a mergulha Ao enxugar minhas lágrimas Ao enxugar minhas lágrimas Com beijos Revelou que já sabia Mas iria perdoar Como eu poderia dar A ela esta carta Como eu vou deixar Pra sempre aquela casa Se eu já sou feliz Se eu já tenho amor Se eu já vivo em paz E por isso decidi Que vou ficar com ela A minha passagem por favor cancela Vá sozinha não vou mais Quando eu poderia dar A ela esta carta Como eu vou deixar Pra sempre aquela casa Se eu já sou feliz Se eu já tenho amor Se eu já vivo em paz E por isso decidi Que vou ficar com ela A minha passagem por favor cancela Vá sozinha não vou mais Vá sozinha Não vou mais Vá sozinha não vou mais Vá sozinha não vou mais